Crônicas para sorrir não é um livro de piadas, mas é um livro que mostra que a vida pode ser vivida com um bom humor, mesmo que o momento, aparentemente, não seja tão propício. A autora buscou em fatos ocorridos com ela ou com outras pessoas, mostrar que todos podem e devem estar bem humorados de uma maneira natural. Título Crônicas para sorrir, autor Dora Gay Jutz Machado, editora Biblioteca 24 horas, 74 páginas, 2009.